Fala aí pessoal, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje simplesmente eu vim trazer uma nova addon de Demoisley. Um addon bem simples, legal, divertido, que eu vou testar aqui com vocês com vários mobs, respirações, tem também os poderes de Onyxon, os Kekenjutsu, se eu tiver errado pode me cogerir nos comentários. Mas antes de eu mostrar tudo isso já deixa aquele like fera e comenta aí seu personagem favorito de Demoisley. Pra mim o personagem favorito é o Tanjiro, não, o Tanjiro, o Tanjiro, o Tangerina, o Zenitsu e tal. Mas tá, vou mostrar aqui pra vocês. Galera, primeira coisa que parece que você meio que upa a sua espada, você meio que pode usar uma respiração de cada vez, você meio que upa a sua espada aqui. Mas tá, antes de mostrar as roupagens da espada, nós temos aqui alguns íquens aqui que eu vou pegar aqui pra vocês. Tem mão de Onyxon, eu acho que isso daqui deve ser algum poder, isso daqui também com certeza é um poder. Temos isso, 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 isso tem bastante coisa de roupa, tá, tem isso daqui, que eu não sei pra que serve, a comida. Ah, é uma comida, ó, tem um tipo de comida, tem meio que tipo como se fosse uma marmitinha, tem uma bolinha. Tem isso daqui que são os tentáculos, aí tem aqui a mão de Onyxon, que eu acho que não serve pra nada. Tem isso daqui que são asas de águia, não, de águia não, daquele Onyxon, que é uma águia. A cabeça do Inosuke, será que eu consigo colocar, ou acho que não dá não, eu não sei, mas acho que não dá não. Tem também isso daqui, tem também esse daqui que era pra ser o capacete, mas também outra coisa que não dá, Ah, não, eu tenho que colocar aqui no final, deixa eu ver se eu coloco aqui. É meio estranho esse negócio aqui, né, esse negócio aqui é um enchimento, né. Alguns vão entender o que eu quero dizer com enchimento, né, enchimento, né, e tal, isso daqui é meio enchimento e tal. Mas é muito estranho, isso daí eu não gostei não, não gostei nem, é muito fora do comum, porque é um negócio mais simples, um negócio mais comum e tal. Tem aqui aquela banana, tem isso daqui que é a roupinha do Onyxon, aí tem uma variação diferente de roupa, tem Tanjiro, Tomioka, Zenitsu, aí tem aqueles negócios do Onyxon que eu preciso colocar, tem do Onyxon que usa a respiração do som basicamente pra você usar e tal, tem uns itens aqui, aí tem aqui do que usa a respiração da névoa, se você quiser também utilizar, tem as coisas dele e tal, bem simples, tudo quadrado e tudo bem simplesão, tá galera, as roupas, estilos aqui, nada muito complexo, como é simples, possivelmente roda na maioria das aparelhas de celular sem muita dificuldade, por ser um lado mais simples de Demon Slay, ó, roupa de caçador, roupa do pilar do som basicamente, a parte de baixo e tal, aí tem outras comidas e muito mais. Tá, tirando isso, nós vamos ter aqui algumas respirações, vou pegar aqui as necherinhas aqui pra mostrar pra vocês, vamos começar com a respiração da besta, essa é a respiração da besta, deixa eu ver aqui, primeira forma, meio que tem uma barrinha carregando, segunda forma, ah, tem um tempo de carregar, entendi, aí tem aqui ó, terceira forma e tal, acho que eu consigo usar de novo, se talvez, ou vou montar pra outra forma, não é, é só conseguir usar uma, aí temos também aqui a quarta forma pra você usar e tal, temos também a quinta forma, você pode ver quanto mais forte a forma, mais a demora pra carregar, e tal, meio que um giro, aí tem aqui também a sexta forma, né, e tal, como vocês podem ver, demora um pouquinho mais, né, sexta forma, também temos aqui a sétima forma, ó, acho que não dá pra usar, ó, a conta tá carregando, galera, não dá pra usar realmente, ó, sétima forma e tal, bem legal também, ó, assim, ah, isso daqui eu sei, os inimigos estão por perto, ó, tatarões, esqueletos e tal, legal, nossa, muito top, muito top isso daqui, muito top, e tal, mas tá, vamos ver outras respirações aqui pra você utilizarem e tal, tá, tem respiração das chamas aqui e tal, pra você usar, tem esse daqui que eu vou mostrar depois pra vocês, tiver esse aqui, tem que entrar aí sim, quando não tem espaço suficiente, tá, respiração das chamas, primeira forma, bem legal, tudo bem simples, textura bem básica e tal, segunda forma, legal também, tal, terceira forma, todas tem animação e esse ataque é bem simples, você pode ver que o básico da textura é bem simples, então você vai poder utilizar, olha isso, olha que linda animação, aí tem aqui a quinta forma, que é o dragão de chamas, e a última forma aqui, que eu acho que é a nona forma, que eu não sei qual é essa daqui não, é a nona forma, eu acho que é o leão de chamas, tá, olha que linda, você carrega e dá um golpe especial muito top mesmo, então essa daqui, ó, é a Nichirinha da chamas, uma Nichirinha tá com uma modelagem bem simples, galera, eu achei legal que é um lado que parece muito leve, muito simples, se você jogar Demons Leia, não tem nada muito, meu Deus do céu, mas é um lado que tem o básico do básico do mundo de Demons Leia pra vocês utilizarem e tal, vamos pegar essa daqui que é a pistola, né, respiração da pistola, né, respiração do carioca, né, tá, temos essa daqui, não funcionou, temos essa, deixa eu ver, será que eu tenho que ser um oni? é, eu acho que eu tenho que ser um oni pra me usar, talvez, deixa eu ver se tem algum sangue aqui pra tomar, acho que não tem sangue de um, de, 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 deixa eu ver que tem um mano, eu não consigo pegar, é, galera, eu não sei como é que se vira um oni nessa addon aqui, não, mas deve ter alguma maneira se virar um oni, mas eu acho que eu não consigo usar os queijos dos onis, não, tá, respiração do carioca, primeira forma, tirando de doce, respiração do carioca, segunda forma, é, passa tudo, passa tudo, então, respiração do carioca, terceira forma, limpa tudo, limpa tudo, tá, limpa tudo, passa tudo, até que foi bom, né, vamos negar, respiração do carioca é muito braba, galera, então, os cariocas, isso daqui é baseado nos cariocas, essa daqui é a respiração brasileira, galera, tem a respiração, é fazer aquele tipo de vídeo, vocês sabiam que existia uma respiração intermiseleia, que é do Brasil, aí você fala, é, todo mundo, essa respiração foi usada por um dos personagens mais importantes da obra, papapapapapai, aí no final do vídeo você fala, é a respiração do carioca, tá, respiração do inseto, primeira forma, olha que lindo, solta borboletas, respiração do inseto, segunda forma, bem legal também, a terceira forma, bem roubada, mas eu acho que a, coitadinha da taruginha, não é impressionado, e a quarta forma aqui, galera, também é roubada demais, mas mata a taruginha, até que tem uma vida boa, aí eu acho que esse daqui de Oni, é Oni, galera, os Oni, eu não sei porquê, mas eu acho que eu não vou conseguir utilizar, eu nem vou tentar os Oni, vou até pular, mas dá para você usar os Ken Kenjuts dos Oni, tranquilamente aí, se você for Oni, não sei, não sei se você nasce com Oni, ou coisa do tipo, mas vamos voltar para as respirações aqui, porque os Oni não dão muito certo para a gente, tá aqui, beleza, eu nem queria usar essa respiração, mas já usamos aí, já foi essa daqui, vamos até descartar, tá, respiração do trovão, tem quatro formas, respiração do trovão, primeira forma, relâmpago amarelo, Minato no Mikaze, respiração do trovão, segunda forma, relâmpagozinho, Naruto, eita, esse daqui, olha, esse daqui é fora, esse relâmpago, uma, três, dois, gostei, nossa, esse daqui, parece até de jogo, galera, deixa eu ver aqui, essa daqui, deixa eu ver, essa daqui, sumi, apareci, como assim, como assim, meu filho, não entendi nada, eu tô voando, respiração do trovão, última forma, dragão de raios, olha isso, um raio gigantesco, muito roubado, tá, aí tem, meu Deus do céu, esse daqui é tão bolado, que bugou meu sistema de respiração, agora, tem que carregar com a Nishirin, entendi, se eu tiver contado, Nishirin, meio que não carrega, tá, respiração do amor, uma aqui, para respiração do amor, tem que esperar carregar tudo, porque eu acho que eu buguei, a gente tem que querer, primeira forma, tá, até que é boa, essa respiração do amor, bem forte, até, aí temos aqui a segunda forma, ela sobe para cima, e meio que traz um tornado de amor, para você, que ama o amor, aqui, aí, temos aqui também, eu acho a terceira forma, e tem aqui a quarta forma, também, muito forte, eu acho que é uma das mais fortes, meio que dá um giro de tornado, e também temos aqui, a quinta forma, a quinta forma, de uma respiração do amor, que você fica de cabeça para baixo, mas é bem legal, achei legal, é um lado bem diferente, tal, normalmente você não vê uma, normalmente a Nishirin, só tem uma respiração em toda a Nishirin, mas eu acho que é uma da até mais simples, e mais leve, por ter tudo aqui, separado, mas tá, uma respiração da cobra aqui, para quem gosta da respiração da cobra, também vai ter aqui, respiração da cobra, respiração da lua, vou ter que mostrar uma de cada vez, que nem todos dá para mostrar, respiração da cobra, ou é da neva, eu acho que é da neva, primeira forma, da neva, segunda forma, e tal, bem legal também, da neva também, vamos ter aqui, terceira forma, bem legal, essa daqui, eu nem estou enxergando, de tão bolada que é, aí tem a quarta forma, também, muito boa, aí tem também, a quinta forma, também, só estou vendo branco, então não sei nem muito bem, tem a descensora, tem também a sexta forma, essa daqui, você dá meio que um impulso, e uma rajada em linha reta, e a última forma, aqui da respiração da neva, névoa indensa, névoa densa, passando a peixeira, névoa densa, até que é fortinha, velho, mas tá, vamos aqui, do Tanjiro, é o que mais tem respiração, o bicho tem respiração, para dar e vender, mas tá, vamos aqui, para a respiração da lua, deixa eu ver, tem, 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 acho que tem mais respiração, do que deveria, mas tá, vamos aqui, respiração da lua, primeira forma, legal, sei lá qual forma é essa, daqui é a primeira forma também, não, essa daqui é a segunda forma, que linda, essa daqui é bonita, essa é bonita, respiração da lua, terceira forma, sei lá, uma atrás da outra, vem, uma rajada atrás da outra, não para de soltar a rajada não, velho, é infinita, essa daqui, se for infinita, é roubado, é roubado, é roubado, se for infinita, é infinita, é muito roubado, mas tá, vamos para o próximo aqui, uma aqui, respiração, nem tem mais a barra de carregado, então não bugou galera, não bugou, acho que não é simplesmente buguado, porque eu acho que essa respiração estava bugada, eu não estava sabendo, mas tá, agora usou, vocês viram que usou, tá falando, vamos testar essa daqui, essa forma aqui, respiração da lua, também vamos testar essa, são bem parecidas, uma com a outra, mas claro, cada uma tem um design diferente, um ataque diferenciado, para você usar, e tudo mais, mas são bem legais, cada uma dessas respirações, são bem interessantes, muitos espíritos, tem até uma variação bem legal, de respirações diferentes, aqui, então vamos testar essa, última aqui, e tal, daqui vai em linha reta, essa daqui é uma machadada, da braba mesmo, essa daqui é a braba mesmo, aquela machadada braba mesmo, e tal, e temos aqui mais duas, mas eu acho que, eu acho que essas duplas aqui, elas estão meio empolgadinhas, e tal, vamos testar, olha, elas estão meio empolgadas, vamos testar essa daqui, elas estão meio empolgadas, então não vale muito a pena usar, não galera, mas tem aí a respiração da lua, para você que curte a respiração da lua, acho que ela está mais empolgada, que as outras respirações, mas vamos testar aqui, outra respiração, já foi da lua, vamos para do som, e vamos pegar algumas do tângero, aqui, três, e tal, vai ser aqui, basicamente aqui, vamos testar, respiração do som, primeira forma, vamos também, para a respiração do som, segunda forma, ele mesmo faz marabalismo, marabalismo, com as espadas, bem interessante, terceira forma, e tal, e vamos para a última forma, que é quarta forma, e tal, ataque duplo, aí tem a respiração do tângero, respiração da água, primeira forma, aí tem segunda forma, dragão de água, já na segunda forma, e tá bobado, vamos para a terceira aqui, então, deixa eu só jogar fora, quando carrega isso daqui, como que é a terceira forma, e tal, já foi para a respiração do sol, é muito roubado isso daqui, galera, eu não sei qual é a ordem, possivelmente deve ser a respiração, um, dois, três, quatro, depois vem a do sol, basicamente, deve ser dessa maneira, que você vai conseguir usar, cada uma das formas, da respiração aqui, para você usar, tem respiração do sol, e tal, bem legal mesmo, como vocês viram, a respiração do sol, ela tem 12 respirações, porque ela tem do sol, e também tem a das chamas, a do sol, da chamas, não, desculpa aí, galera, pelo erro de cá, pula da água, e a do sol, basicamente, vai, não sei, agora foi, meu mind deve ter bugado, igual sempre, e às vezes, acontece dele bugar, galera, acontece, deixa eu pegar todos, deixa eu pegar todos, já testa tudo de uma vez, respiração da água, respiração do sol, beleza, bem roubada, então, vamos testar essa daqui, aí eu não sei, qual que é, do água, qual que é do sol, mas possivelmente, são tudo aleatórias, então, vamos dizer, se tipo, essa daqui é do água, essa daqui é do sol, mas possivelmente, você vai primeiro despertar da água, depois é do sol, mas é o dragão de chamas, bem roubado também, tal, deixa eu ver aqui, ficou até a verde, para você ver o nível de bugado, que está aqui nesse nível, ok, vamos aqui, vamos pegar aqui, é, muitas respirações do sol, a maioria delas são tudo, respiração do sol, para você utilizar, vamos interromper, essa daqui é da água, essa daqui, deixa eu ver, essa daqui, eu acho que também deve ser da água, não do sol, essa daqui deve ser a segunda do sol, basicamente, mas bem forte, e tal, mas vamos aqui, para a próxima, a próxima, aqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui é bolada, você dá uns mortais, legal, gostei desse daqui, galera, essa daqui é bolada, isso daqui dá uns mortais de fogo, e tal, é basicamente assim, as formas que tiver de água, você vai ter as de fogo, também, para você utilizar, achei bem legal, então, não vou mostrar todas aqui, porque senão, é praticamente idêntico, as habilidades que nós usamos de água, vai ter de fogo, do Tomioka, eu vou mostrar duas, porque do Tomioka, já é, é da chamas, e da água, e nós já mostramos bastante da água, é praticamente igual, do Tanjiro, para você usar, as mesmas formas, da do Tanjiro, essa é a lixirin dele, e também temos a lixirin do sol, caso você quiser usar, do Yeruichi, eu só peguei aqui, só para mostrar uma delas, aqui, é praticamente, as mesmas inspirações do Tanjiro, então, tem uma diferença grande, e tal, tem uma que usa, todas as formas, como vocês podem ver, que é a mais roubada, de todos, o Tanjiro também tem esse ataque, você basicamente, vai ter todos os ataques, em um ataque só, é extremamente roubado, extremamente forte, galera, e eu simplesmente, desapareci de um mortal, aqui, e tal, ele usa muito das formas, e tal, aí você vão ter, as lixirins, aqui, e tal, aí você vão ter, também os Kekinjutsu, que eu não consegui usar, eu acho, talvez, esse daqui eu consigo, talvez, talvez, eu acho que esse daqui, é um de geniírim básico, aqui, deixa eu ver o Kekinjutsu, é, os Kekinjutsu, também não estou conseguindo, mas, vai ter alguns Kekinjutsu, como vocês podem ver, esses, também, vamos ter, aqui, esses daqui, e esses daqui, então, tem vários Kekinjutsu, então, eu não sei como você vira um Oni, você deve, ah, se você, ter o sangue do musão, você vira Oni, ou você tem que, nascer com o Moni, sei lá, tem alguma coisa do tipo, aí, nós, além disso daqui, vai ter vários personagens, aqui, da obra de Demon Slayer, para vocês estarem, achando ao longo do mapa, a casa e tal, então, vai ter vários personagens, que vão achar ao longo do mapa, tanto para você enfrentar, como você vai conseguir, graçar a Nishirin, as respirações, e muito mais, dos personagens, eu espero que tenha gostado aí, da Adam, é um Adam bem leve, bem simples, e pequeno, de Demon Slayer, o download vai estar aqui, na descrição, se você quiser baixar e instalar, não esqueça, deixar o like, se inscrever no canal, se for inscrito, e compartilhar o vídeo, com todo modo,